Luzes na touca pra vocês Olha aí galera, quem gosta do nosso trabalho Duas luzes na touca pra vocês acompanharem No caso dessa aqui, estamos aplicando o cabelo Reaplicando Com o pó branco da Pro Hair Segura aqui Marcos, vai acompanhando aqui e você vai lendo os comentários, tá? Pode ir nos comentários e ir respondendo Boa tarde, aquele Vane Araújo, Daya Marques Boa tarde, Jane Rodrigues Olha aí pessoal, quem tiver curtindo a live, vai compartilhando, hein? A Juliana Priscila perguntou se você fez teste de mechas no cabelo Sim Olha aí Juliana, sim, fizemos teste de mechas Espera aí pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode perguntar também Estamos aqui pra responder todos vocês Pior que o tempo não bate, aqui tá seis, aqui tá oito E aí Marcos, e as perguntas? Sim Por enquanto são essas Boa tarde Juliana Bergamo Estamos com 20 pessoas ao vivo agora Kelivane Araújo Anton, qual a diferença de luzes na touca e no papel alumínio? É, a diferença é só o resultado, tá Kelivane? Boa tarde Boa tarde Liliane, Cristina, Marcela, Quirino, boa tarde Olha aí pessoal, se vocês compartilharem a live, o nosso WhatsApp tá na descrição, hein? Diz 20 foi passeio Carmelita Alves É, esse que está reaplicando, está molhado? Não É, só foi limpado com uma toalha seca ou pó descolorante, tá? Então estamos reaplicando Olá Rose Magalhães, olá Erivânia Maria Tatiana Limas, um abraço para Bento Gonçalves e o Grande do Sul A Fernanda Bispo perguntou Vocês usam algum Plex? Não Porque o pó descolorante da Pro Hair Ele já contém Plex, tá? Olha aí pessoal, a gente não usa Plex O pó descolorante da Pro Hair já contém um Plex E a Rita de Cássia perguntou Essa aplicação é de quanto? Volumes, acho isso 30 Obrigado Rizomar Clemente Ioneide Rodrigues Tem alguma marcação na touca? Não Obrigado Silvana Maia por compartilhar nos 30 grupos Vamos lá Regina Contre Estou chegando agora Qual a proposta? Galera É o seguinte São duas luzes na touca, tá? O cabelo que está reaplicando era ruivo E nós escurecemos ele com a 6.1 Fizemos a primeira aplicação Estamos indo para a segunda E esse cabelo aqui é um cabelo virgem Tá bom gente? Lembrando galera Que nós temos aí na descrição da live O nosso grupo de apoio Pro Hair, tá? Que nós temos 5 técnicos Que dão suporte Para todo mundo aí na live, tá? Quem é profissional que tiver dúvida De técnica De utilização de produtos, tá? O pó que nós estamos usando É esse pó aqui, tá gente? É o Power Blonde, tá? Da Pro Hair, tá pessoal? Então vamos acompanhando Todo o passo a passo Muita pergunta aí Marcão? Ah, estou lendo os comentários aqui Boa tarde Dizia Lazerda Mirtes Oliveira Marle Vieira Vocês estão fazendo dois cabelos, né? Sim, são dois cabelos, tá galera? É... Célio Oliveira Nós estamos aplicando com 30 volumes Aquele cabelo Isso aí galera Quem tiver dúvida Faça perguntas, tá gente? Às vezes o Marcão não consegue Ler todas as perguntas Mas volta e pergunta novamente, tá? Quem já perguntou E não foi respondido Pode voltar e perguntar novamente Mirtes Oliveira Abraço para São Luís do Maranhão Abraços Luzane Souza Meu cabelo é vermelho Mas quero fazer luzes Como faço? Olha só É o mesmo caso do Ruivo Você tem que fechar uma cor nele Para tirar o vermelho Tá? E aí você puxa luzes por cima Silvana Maia Araújo O cabelo que... O cabelo tem Já está bem sujo, não é? Se por acaso não tiver sujo Posso fazer mesmo assim o cabelo da cliente com o talco? Olha só O ideal é sempre que você... É... Fazer luzes Você lavar o cabelo da cliente antes, tá? Lava o cabelo da cliente Márcia Laranja Meu cabelo está escuro Queria fazer luzes Como faço? Olha só É... Pode fazer as luzes normal Eu aconselho um teste de mechas antes Para saber quanto que esse cabelo vai abrir Beatriz Azajun... Azambuja Boa tarde Esse cabelo não vai ficar firme e quebradiço? Sou do Rio Grande do Sul Não Não vai ficar firme e quebradiço, não Por isso que... Você tem que usar produto de qualidade Não dá para fazer cabelo sem produto de qualidade, viu gente? Jacinogueira É... Como você está reaplicando descolorante Não corre risco de danificar o fio? Corre o risco de sensibilizar Danificar, não A Viviane Mendes Cor Marçala Tinge cabelos brancos sem deixar violeta? Tinge, porém É necessário algumas técnicas para cobertura Você tem que usar uma coloração base, tá? Tem que trabalhar com dourado Tudo isso eu ensino nos meus cursos De colorimetria avançada, viu? Irene... Irene Teixeira Meu cabelo está com tinta castanho claro Quero fazer morena iluminada E tenho medo de perder meus cachos Será que tem possibilidade de perder? Olha só Depois que você faz luz Se você tem cachos no cabelo Por umas duas semanas Esse cabelo perde os cachos Por causa do persulfato de amônia Que está dentro do pó descolorante Todo pó tem, tá? Então por duas semanas você perde Mas os cachos vão voltando aos poucos, tá bom? A Rosângela Tavora Meu cabelo já tem luzes Posso fazer platinado? Pode Deixa o cabelo aguenta Pode fazer platinado sem medo de ser feliz Fernanda Bispo Você puxa o cabelo em todos os buraquinhos da touca? Sim 100% Ainda vai ser pouco com esse cabelo Josiane Soares A primeira aplicação Também foi com a X de 30 volumes? Foi Foi sim Olha lá Mostra de novo o cabelo lá Marcão Você fez um negócio legal Marcinho Você fez um boi assim É que daí apoia Esse é meu braço É Ioneide Rodrigues Como fazer luzes em dois tons? Olha só Trabalhando com volumagem de oxidante diferente Chama-se balaiagem técnica É A Rosângela Tavora também perguntou Já tenho luzes Como posso fazer platinado? É Vem cá Marcão É Tem que descolorir novamente o seu cabelo Até chegar no fundo 9 ou 10 Tá bom? É Dulce Maria Sou de Piracicaba Poderia tirar uma dúvida? Quero fazer luzes morena e iluminada Tenho muito cabelo branco Como funciona? Pinta antes ou depois das luzes Para igualar as cores? Olha só É opcional Você pode fazer a coloração antes ou depois Como o seu cabelo tem muito branco De repente faz as luzes E depois você faz só um esfumadinho na raiz Tá bom? É uma opção legal Quem não me conhece ainda Meu nome é Anton Rung Cabeleireiro e educador Na área da beleza Gente Me segue lá Instituto Anton Rung Cabeleireiros Daniela Nielsen Com a touca Consigo fazer luzes marcadas com dois tons? Acho que essa pergunta foi Olha Com a touca é mais difícil Com papel você consegue Lucélia Barbosa Meu cabelo é castanho médio Posso fazer morena e iluminada Sendo que já tenho progressiva? É... Pode sim Sem medo Se for progressiva ácida Faz um teste de mechas antes Flávia Souza Como usar a touca Sem causar manchas Aquelas famosas pintinhas Então A touca gente Conforme ela vai ficando mais velhinha Fica inevitável as pintinhas Mas uma dica é Não faz a mistura do pó muito rala E Não concentra muito pó na touca Ah, consegui ler todas as perguntas por enquanto Deu todas, Marcão? É, vamos ver se chega mais agora Estamos com 80 pessoas Veja, olha que engraçado Aqui Diz um tempo Aqui é outro tempo Uma 18 Aqui tá 16 Olha o delay São 2 minutos de delay Oi Ernildes Cardoso Seja bem-vindo à live E olha aí pessoal Quem tiver curtindo aí Já vai compartilhando Cleide Batista Eu ainda vou fazer um curso com você Se Deus quiser Você é um ótimo profissional Obrigado Cleide Obrigado pelo carinho Pessoal Quem não me conhece ainda Meu nome é Anton Hung Cabeleireiro e educador Na hora da beleza Dia 15 de julho Agora começa o meu curso De cortes avançados 22 de julho O meu curso De colorimetria avançada Você profissional Que quer fazer um curso comigo Eu ofereço hospedagem Eu tenho apartamentos Aqui dentro do meu centro técnico Tá? E Basta você compartilhar a live Tem um linkzinho Cursos Anton Hung Se você quer conhecer A linha de produtos que eu uso Tem um grupo de apoio aí gente E o grupo de apoio Tem vários técnicos lá Pra te ajudar Te dar dica Te dar suporte No dia a dia Então clica lá no grupo de estudo gente Vale a pena Vem pro grupo de estudo você também Silvia Ribeiro Você acha que um cabelo arrebentado E com progresso de formol Tem condições de fazer luzes? Cabelo arrebentado E com progressiva com formol E ela falou que a cliente está insistindo Tratamento Não vai queimar o seu nome por pouco Tratamento Não faça luz no cabelo nessa situação jamais Fernanda Bispo A medida do pó é sempre de 1 pra 2? Não É o pó gente O pó descolorante ele é uma misturinha de bolo tá? Alguns pó é 1 pra 1,5 Outros é 1 pra 2 Outros é 1 pra 3 Então depende do pó Então eu costumo dizer que é misturinha de bolo Por que? Você tem que observar a consistência Tá numa consistência boa pra você trabalhar Tá ótimo Não tá? Você pode ir dosando É Silvânia Roque Você é de onde? Eu sou de Jacareí, São Paulo Lembrando que eu recebo alunos de todo o Brasil E de fora do Brasil, tá? Eu tô com uma aluna aqui que veio de outro país Ela veio da China Pra ficar 30 dias comigo Hoje ela tá passeando Mas ela vai voltar Porque até domingo ela tá aí, né? Diz a Lacerda E se manchar O que deve ser feito? Se manchar Você tem que fazer uma técnica De esfumar A raiz, tá? E a Ernildes Cardoso falou Profissionalismo de mão cheia Obrigado, Ernildes Irene Teixeira Quero que o iluminado fique no tom canela Até que ponto tem que descolorir? Canela Você vai levar esse cabelo até um fundo de clareamento 7 Olha aí, Alana Bordes Nós somos de Jacareí, São Paulo Daniele Martins Quero descolorir meu cabelo Qual descolorante você me recomenda? Olha aqui, gente Não tem outro É esse Pro Hair Tá bom, gente? Pão descolorante Pro Hair O melhor do mercado Eu uso Eu aprovo Eu indico É, Viviane Mendes Me indica um vermelho para atingir cabelos brancos Vermelho? Olha só Você pode trabalhar com qualquer vermelho Desde que você trabalhe com base Tá? Trabalhar com base E você pode usar o vermelho Cabelinho que enrosca, hein? Mirtes Oliveira Como faço para adquirir esse pó? E quais são os valores do curso? Vamos lá, gente Você já imaginou Você Ficar cinco dias aqui no meu instituto Sem pagar hospedagem Uma hospedagem totalmente grátis Vai ganhar apostila Certificado Vai ter aula teórica Vai ter aula prática Puro conhecimento Vai levar uma bagagem de conhecimento Quanto vale um curso desse, gente? De cinco dias aqui Com a hospedagem grátis, hein? Você não paga a hospedagem Apenas mil reais Por apenas mil reais Você ainda pode parcelar esse valor Você faz um mega curso comigo E os produtos, gente? Entra no grupo de apoio Que tá aí na descrição da live A ProRera entrega na sua casa Você não age em perfumaria isso aqui A ProRera entrega na sua casa Aonde você estiver A Silvana Maia perguntou se Jacareí é perto de São José dos Campos É do lado Do lado É coladinho em São José dos Campos Inclusive essa cliente que eu tô fazendo o cabelo dela Ela mora em São José dos Campos, não é? Qual bairro? No Novo Horizonte Olha aí, gente Bairro Novo Horizonte em São José dos Campos É bairro de Playboy, tá? Então Já viu, né? Tô comprando barato as luzes dela O que que são 600 reais? Ernildes Cardoso Abraço para São Luiz do Maranhão Obrigado, Ernildes E a Lana Bordes perguntou Qual o valor do curso completo? O curso completo, gente Tem um valor super acessível Vai lá, compartilha essa live Me chama Me chama lá Cursos Ampl Tem um linkzinho Que ele é o meu WhatsApp Tá? Luzes, né? Tem mais uma luz Pra gente começar daqui a pouquinho, hein? Tá limpo o seu cabelo? Limpinho? Prontinho pra gente começar? Maravilha! Ernildes falou, não perco nenhum Vamos chamar a Andressa e o Jonas Pra poder aplicar o cabelo dela E a gente já Começa o dela Andressa Separa mais uma touca de luzes pra mim O dela é papel É papel? Ah, o dela é papel, é É, o dela é papel Ernildes, não perco nenhum detalhe e dicas Começa ali, deixa a Andressa E a Viviane falou que você é top Ô Andressa Vem aqui com a Josi Continua a puxar aqui, tá? Que eu vou começar uma luz no papel Agora Continua aí, Marcão Tá bitando Tá bitando Caramba, assim é mais complicado isso Se gravar lá Pra poder pegar o tripé É Obrigado, Josilene Ferreira Olha aí, pessoal Quem tiver curtindo, vai compartilhando Hoje com duas luzes na touca Pra vocês acompanharem E uma no papel agora E uma no papel daqui a pouquinho, hein, galera Lembrando que uma das toucas já foram aplicadas E essa outra aqui Estamos puxando os furos dela Pra quem quiser ficar ligado aí Compartilha a live, galera E fica ligadinho na live Pra vocês acompanharem tudo E não perderem nenhum detalhe Tava com gelando aqui, sabia? Vamos lá Você vai falar Você vai falar Você vai falar Não, 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 não Não, não, não Não, não Você vai ficar Veja que você tá Tá com gelando Não, não Tava com gelando aqui É, não tá tão frio hoje Mas aqui vai ser uma Cininha Não consegui fazer um jeito de segurar Com a mão Mas dá pra ler aqui é mais fácil O funcionário já é pesado, agora dois complica Dois funcionários pesados É Silvia Ribeiro Meu cabelo estava com luzes Mas muito manchado Porque a cabeleireira fez luzes invertidas Aí passei no cabelo total 8.1 da Alfa Part Mas já está desbotando O que devo fazer? Acho que nunca mais faço luzes Porque meu cabelo arrebentou todo Fecha o tom desse cabelo com uma 6.1 Dá um tempo Esse cabelo tratando ele E depois você Pode Vem calmoçar um pouquinho Aí depois do tratamento você pode puxar de novo E ela vai puxar bem Martão, empresta só um minutinho do celular aqui Segura aí, vai conversando com o pessoal aí Conversando com o pessoal que eu não consigo ver os comentários Tem que só a câmera Vou conversar com a Lenha aqui Vou fingir que estou dando boa tarde, pessoal Olha aí, pessoal Quem estiver ligado aí vai compartilhando a live Manda coraçãozinho pra gente que também não aparece pra mim Mas manda aí Quer usar o meu? Só o meu Vou ter que fingir que eu estou falando com alguém Olha aí, ó Estava com 120 Agora está com 13 Olha, pessoal Quem está curioso pra me ver Vem cá fazer o curso Daí você conhece eu de brinde Olha que maravilha Tudo bom, Olivia? Beijão pra você Não estou vendo nenhum comentário Tem pouca gente Você que falou que quer te conhecer Que ela está curiosa Ah, então vem pra cá Que eu estou esperando de braços abertos Eu vou ver se eu entro no rei das escovas Deve aparecer mais comentários Oi? Vou ver se eu entro no rei das escovas Pera aí um pouquinho Deve aparecer mais Pera aí, pessoal Que já vamos voltar com os comentários da live E quem estiver curtindo Vai compartilhando aí, galera E manda coraçãozinho pra gente E quem é produto de qualidade É com a marca da Proher, hein Proher é uma linha bem completa pra vocês E outra? Quem tem o nosso grupo de apoio, né Marcão? Isso Olha aí, pessoal E se vocês compartilharem a live Na descrição Tem o nosso WhatsApp Pra vocês se especializarem E fazerem cursos com a gente Temos cursos bem completos Colorimetria, corte Inclusive temos cursos online E presenciais Na cidade de Jacareí São Paulo Então quem tiver curiosidade aí E quiser se especializar É só compartilhar a live E clicar no link, galera Que foi deixado aí na descrição Aí vocês vêm fazer um curso com a gente Olha aí, Silvana Esperamos você aqui Silvana quer ver só o Marcão, hein Marcão Olha aí, Marcão Mais um motivo pra ela fazer o curso A Silvana A Silvana falou que se o Marcão for bonito Ela faz o curso completo Ah, então O Marcão é bonito ou não? Vai fazer só uma parte Você responde O Marcão é bonito? Você gostaria que ele fosse seu gênero? Não pode dizer, né? Boa tarde, Leonice Gomes Ah lá, já respondeu Não A Silvana pediu pra sortear um avental E a Maria Deludes um pó descolorante Será que teremos sorteio na live? O pessoal tá querendo sorteio de pó E de avental da Pro Hair Olha aí, pessoal Eu ouvi boatas Que se vocês compartilharem bastante essa live Indicarem pra bastante pessoas Pode ser que tenha sorteio, hein? Então vai compartilhando bastante aí Quem sabe não fazemos um sorteio Boa tarde, Kakbekman Olha aí, Marcão Ixi, de novo É, o meu não tem mais que... Tem 13 Outro tem 120 Esse aqui tem 74 24 Pessoas Cada hora Saiu da live Olha lá Clique aí pra mim, Jesus Posso ir pra quem? Por isso, contra mim A Rubia Rodrigues Estou amando o seu curso online Está mais barato Aí tem o pessoal que já tá fazendo o curso com a gente A Martina Gonçalves perguntou Quanto custa o pó descolorante da Pro Hair R$89,90 R$89,90 Olha aí Silvia Ribeiro O que você passa no cabelo ou mistura no pó descolorante pra não arrebentar o cabelo? O meu é muito fraco e cai tudo O pó descolorante já tem o pó descolorante da Pro Hair Olha aí, Silvia Não passamos nada O próprio pó descolorante da Pro Hair Já tem o Plex próprio Olha que vantagem Clédia Pai Tem a impressão minha ou a moça ao lado está puxando mais fios do que as outras Olha aí, Andres Você foi notado Olha aí, pessoal Estamos puxando os dois lados iguais Sempre com mechas finas, hein Pra ter uma melhor aplicação do pó Obrigado, Rizomar Clemente, por compartilhar a live Obrigado também, Leonice Gomes Olha aí, o pessoal tá doido pra ter um sorteio O pessoal tá bastante querendo ter sorteio Então compartilhando Olha, nós temos aqui os comentários do YouTube Não vai dar pra você ler tudo, né É, você precisa de Maimão Célia Cecília Quero fazer o curso online Olha aí, Célia Compartilha a live que na descrição tem o nosso WhatsApp, hein Você clica lá no link e já vai direto pro grupo Alana Borges Que corte eu faço para não tirar o comprimento do cabelo? Pergunta da Alana É, pra não tirar o comprimento Um corte em camadas fica bem legal, tá E a Irene Teixeira Que coro tem que matizar o tom canela E deixar por quantos minutos? É, o canela eu já respondi aquela hora E a Uber perguntou como que ela faz pra pedir esse pó É, deixa o contato aí Que a ProRera tem contato com você Ou então compartilha a live Tem um grupo de estudos aí Você pode, é, no grupo de estudos Você encontra todos os fornecedores da ProRera De nada, Silvio Ribeiro Obrigado pelos coraçõezinhos de vocês Maria Delurdes Meu cabelo tá com crescimento ruim Muito oleoso O que eu posso fazer? Cabelo com crescimento ruim Você pode, é, utilizar o shampoo e o tratamento Nano Da ProRera É um verdinho Olha aí pessoal Hoje com duas luzes na touca E vamos começar uma luzes no papel daqui a pouco, hein Então fiquem ligadinhos aí na live Quem puder, vai compartilhando Marcão Vem pra cá Agora você vem de lá pra cá, tá? Vai ali na frente Olha galera Esse cabelo aqui, gente Tá tampando a câmera Não tá? Não Galera É Esse cabelo aqui, tá? É um cabelo que vai ser feito um retoque de luzes, tá bom? Só que no papel agora Olha a dificuldade No papel Então eu vou mostrar pra vocês a divisão desse cabelo Deixa eu fazer aqui linda Vou fazer uma técnica, gente Chamada Mechas italianas Tá bom? Então vamos lá Todo mundo aí acompanhando a gente Técnica de mechas italianas Ah, Silvana Maia Quero saber se eu pagando curso Mas moro em Taubaté Eu volto todo dia ou tem hotel de graça? Tem hotel de graça Eu tenho um apartamento aqui Onde eu hospedo você Dentro do meu centro técnico Você pode ficar aqui os cinco dias comigo É... Eu deixei meu WhatsApp aí na descrição, tá? Nessa live Quem quiser me chamar Pode me chamar aí Que eu vou dar toda a atenção Ah, Maria Delurdes Ótimo Obrigado pelas respostas Vocês são dez Gente, eu não consigo responder todo mundo Porque nós estamos numa transmissão simultânea Tá, gente? Às vezes se eu falhar em responder alguém É... Vocês me perdoem Eu não consigo responder todo mundo São três páginas Mais o YouTube É... Obrigado, Leonice Gomes Por compartilhar a live Olha só Que são três luzes, né, Marcão? Sim Duas luzes na touca E uma luzes no papel Que começaremos agora, hein? Então quem tiver curtindo aí Vai compartilhando a live Vamos ver Tá perfeito Irismar Matias falou o show Tô feliz que eu peguei uma perigente alta Eu só pego as pequenininhas Eu surto Com as minhas costas Galera, quem não me conhece Meu nome é Anton Hung Cabeleireiro e educador Na área da beleza Tá bom, galera? Eu acho que... Eu vou tirar mais um pouquinho aqui Tá? Tirar mais um pouquinho de cabelo Pra ficar bem uniforme, tá, gente? O... Charlyane falou Parabéns, lindo Você arrasa Obrigado Olha aí, gente A Silvana Maia Fora os compartilhamentos Até para Itaboraí Já mandei essa live Nossa, obrigado, gente Olha aí, pessoal As três luzes, hein? Duas na touca E agora uma no papel, hein? Olha aí, Marcão Vou fazer divisão da parte de trás Jonas Você prepara a pó Por gentileza pra mim? Tá aqui na frente o pó Vai mostrar o pó que nós vamos usar, Marcão? Olha aí, pessoal Esse é o pó descolorante que queremos usar É o pó da Pro Hair Pode preparar 50 pra 130 Você quer ler o que ela falou de você? Tá A Silvana? Vamos lá Tô fora de gentil Eu tenho cara de bravo É... 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 Eu dirigi viatura por 8 anos, tá? Mas não sou bravo, não Sou gente boa, gente Pode ficar comigo aí, filho Só cara Só cara Cadê o cara de bravo? Que a Clem Lopes quer saber? Não consigo ficar parada Eu sou muito ansiosa 130 Eu não consigo dividir seu cabelo É, cabelo que tá filmado Ah, tô 130 Isso, 130 Com a XD Com a XD? Parada 30 30 volumes, galera Como você que é, cara? Keflin Lopes Quero saber qual o número da agulha que estão usando É... 1,25 milímetros Bom Marcão, mostra a divisão do cabelo aqui pra galera Só não mostra Tá o cabelo dela Não mostra o rostinho dela Vai por cima Mostra a divisão Tá? É só o cabelo mesmo Tá? Agora Vá volta, Leão Tintalva E vamos começar Esse cabelo, tá gente? Eu vou mostrar Todo o passo a passo pra vocês E gente Quem quiser curso comigo Me chama no WhatsApp aí DDD12 Telefone 988438447 Vamos lá A Leonice falou Aprendo muito com vocês Muito bom Obrigado, gente Olha aqui Eu vou trabalhar uma diagonal Tá? Olha aí, gente Eu vou trabalhar uma diagonal Nesse cabelo É, Irene Teixeira Que cor devo matizar o tom canela E deixar por quantos minutos? Olha só Você vai abrir no fundo 7 Baixa de cabeça Você vai tonalizar o cabelo Com uma 7.73 É o suficiente Tá? Primeira vexinha costurada E deixa 25 minutos Olha só A Silvana respondeu de novo Ela falou Olha aí É, agora entendi Essa cara de bravo Atrás dessa cara de bravo Tem um coração enorme Obrigado, Silvana Olha aí Olha aí Deixando um dedinho Da raiz Tá? E descartando pontas Tá, gente Ótimo Ótimo seu trabalho Beijos da Dalva Beijos da Dalva Olha aí Olha aí Eu costurei a primeira mecha Agora Eu venho, olha E vou fazer uma transparência Não vou costurar mais Tá? E o pessoal agradecendo Sua resposta também Obrigado, gente Eu ainda não tô conseguindo Responder o YouTube Tá? Mas, gente Eu prometo que Em breve Eu vou responder o YouTube Me perdoa O pessoal do YouTube aí, ó Quem tiver no YouTube Me perdoa Não tá respondendo Cadê, Marcos? Você tá acompanhando aí, não? Cadê? Tá só, não? Por enquanto não chegou Novos comentários Então vamos jogar no YouTube? Pera aí Vou pegar o meu outro celular Dá pra botar daqui mesmo? Ali, ou não? Olha só Pessoal do YouTube Pessoal do Instagram Me perdoem, tá? Olha aqui, Marcão Dá uma respondida aí No YouTube Pra galera Tá? Boa tarde Adelma Lessa Aparecida Oliveira Devo sempre começar Pela frente Ou pela nuca? É a mesma coisa Ou dá o mesmo resultado? Dá o mesmo resultado Tá, gente? Eu tenho técnica Que eu começo pela frente Essa aqui eu tô começando Pela parte da nuca Mas Poderia começar pela frente Não tem problema nenhum, tá? Labelle Coifer Oi, saudade Sou a Gleisa Eu fiz o curso Com vocês de corte E vou fazer também De colorimetria Gleisa Beijo Dia 22 Tem o curso nosso De colorimetria avançado Qual foi o último Daqui, Marcos? Você sabe? Obrigado Agradecimento Obrigado Agradecimento? É, tipo Obrigado Se fizer assim, ó Você respondeu Eu respondi tudo Boa tarde, Maria do Carmo Olha aí, pessoal Agora estamos respondendo A transmissão do YouTube Então você que tá comentando aí Pelo YouTube E quiser fazer uma pergunta Fiquem à vontade Rizomar Clemente Que mudança radical do Anton Das viaturas para os cabelos É isso aí Buscar É, aí Buscar o que nos faz feliz sempre Gente Eu amo trabalhar com cabelo E olha Quem não sabe Eu sou formado em Direito também, tá? Eu resolvi não trabalhar na área jurídica Tá? Porque eu amo mexer com cabelo Eu amo ensinar Eu amo ministrar curso Tá bom? Então se você quer fazer um curso comigo Vem pra cá, gente Dalva Araújo de Natal Te agradecendo pelas respostas Obrigado, Dalva Boa tarde, Mônica Juarez E Aparecida Oliveira Com que tom devo fechar o vermelho? Viu? Falei que não sou eu Saiu, tá vendo? Dá pra você clicar de novo na live Não pode clicar mesmo Aparecem novos comentários Vai na página É, Aparecida Oliveira Com que tom devo fechar o vermelho? Vermelho? Olha, você vai trabalhar com verde, mate Use uma base na altura que você quer Mais um mate Ok? Adelma Lessa Por que lavar o cabelo antes de fazer luzes? Por que, gente? É o seguinte A oleosidade Do couro cabeludo É óleo, tá? Ele entra em combustão Com a temperatura que o pó deixa o cabelo E isso pode gerar agressão Além de atrapalhar a abertura de couro desse cabelo A Cacau Santos falou Sou sua fã Você já pensou em ministrar cursos em Aracajú, Sergipe? Olha, conversa com o seu distribuidor aí Que eu vou aí Vou com o El Caim e ministro um curso pra vocês Nenhum aí, Jonas? É, Apamandjom É, Oi, meu anjo Amo os seus vídeos Sou a Valdenice do Campo Grande, Mato Grosso do Sul Beijos, Valdenice E tenho dúvidas Se eu fizer mechas para vermelha Na hora de matizar Eu tenho que usar corretora azul junto? É, mechas vermelhas? Isso Não Não precisa de corretora azul, não E a Labelle Coifé falou Vou me esforçar para fazer o seu próximo curso de colorimetria Dia 22 de julho Começa o meu próximo curso, viu? Leonice do Rei das Escovas É, este homem é múltiplos sonhos, nossa Obrigado, gente É, Apamandjom Tenho que usar mix azul para matizar umas mechas vermelhas? Minhas? Ficou laranja Depois de usar a coloração Depois de usar a coloração Não, não Se eu acrescentar azul no seu vermelho Você vai É, é Fazer um violeta nesse cabelo seu, tá? Se você quiser fechar um pouco esse laranja Mais para o vermelho Você pode usar vermelho com azul, sim Tá? Mas lembrando que você pode causar um violeta nesse cabelo Daulina Oi, Amores, muito bom Aprendo com vocês Beijos Amo seus trabalhos Obrigado, Daulina Olha aí, gente No Zé de Faria Do Rei das Escovas Lava o cabelo antes do shampoo normal? Sim, shampoo normal De preferência Não passa nem condicionador, viu? Não passa libe Não passa nada Tá? Aqui a gente chega Que é a primeira coisa que eu pergunto Tá limpo o seu cabelo? Meu pai É, Ana Tereza Boa tarde Eu queria saber Quando o cabelo fica com duas cores Cinza e loiro Eu matizo com outras cores? Sim, matiza com outras cores De preferência Faz uma limpeza de cor antes Olha só Agora você imagina, gente É... Chega ali um pouquinho, Marcos Você imagina Eu fazendo esse cabelo Que é um cabelo curto Tá? O retoque Eu posso aplicar só no virgem Então É um trabalho muito preciso Tem que tomar cuidado Para não manchar a raiz E a minha cliente Que é inquieta Que não consegue ficar quietinha Ela se mexe Eu tenho que me mexer junto com ela Né? Eu vou dar a virada para lá E a boca vira 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 para lá E ela não para, gente Maria Matos Como faço para deixar na cor mel? A próxima vez que ela vier aqui Eu vou comprar uma silver tape E vou amarrar ela na cadeira Olha só Cor mel Você abre no fundo de clareamento 8 E aí você tonaliza com Uma 7.3 7.34 São cores que você pode fazer Com um tom mel muito bonito 7.73 Daulina Qual a técnica para colorir cabelos 40% brancos E a cor castanho médio Obrigado meus amores Beijo Olha só As colorações Elas tem uma tecnologia hoje Que não precisa de técnica nenhuma Um castanho médio direto já resolve o seu problema O único segredo que eu deixo para você é o seguinte Lava esse cabelo antes de fazer coloração Tira a sujeira dele Vai dar uma cobertura perfeita Auxilino Andrade Boa tarde Qual vai ser o dia do curso? Olha só De cortes avançado dia 15 Tá? Vai começar segunda-feira Agora O de colorimetria avançada Na outra segunda Cinco dias de curso comigo Tá? Cinco dias de curso Apenas mil reais Da página 3 das escovas Marley Vieira Lacerda Eu fiz luzes no meu cabelo Não lavado antes E meu cabelo é oleoso Olha só Atrapalha um pouco a abertura de tom Pode gerar agressão ao fio Tá? Tudo isso pode atrapalhar Tá? Olá Boa tarde Lina Ribeiro Zélia Silva Que lugar está sendo realizado esse trabalho? Cidade de Jacareí, São Paulo Tá? E a Auxiline perguntou Quando que vai ser o curso? A data? Olha só Dia 22 de julho Colorimetria avançada Cinco dias de curso Tá? Hospedagem gratuita, gente Em Jacareí Eu tô com uma aluna aqui Que veio de outro país Ela veio da China Ela tá hospedada comigo aqui Tem apartamento dentro do meu centro técnico Olha que luxo, gente É... David... Doce... David Doce... É... Somente na raiz Estão vendo? Tudo passo a passo, gente Valdícia Rodrigues Boa tarde Eu gostaria muito de assistir o curso de colorimetria Como faço? Olha só É... Anota o meu WhatsApp aí Tá? Eu vou falar pra vocês O meu DDD É 12 Tá bom? O meu telefone é 9... 8 8 8 4 3 8 4 4 7 DDD 12... DDD 12... DDD 12... Tem o curso online Se você me procurar no YouTube Você me encontra No Facebook No Instagram Meu nome é Anton Rungue Nós chamamos no Insta também É o Rei das Escovas avisou aqui Põe aí o... Vai no Insta agora Olha aí, galera Também são... Velen Almeida Lindos Quanta simpatia E boa vontade Deus abençoe vocês Obrigado, gente Nilzete Faria Iremos assistir o curso pela live Olha só, gente Assiste mesmo Marlei Vieira Lacerda Obrigada Vou cuidar mais Olha só Entra no seu, Jonas No Rei das Escovas Você tem Insta Você compre? Você tem o seu celular Tá olhando? Cada um entra numa página diferente E aí Aqui fica um no Face Um no... YouTube YouTube E um no Insta Aí eu posso responder todo mundo É ruim não responder o pessoal Foi o Rei das Escovas Achou já? Ana Machado Veloso Boa tarde Estou adorando assistir ao vivo O seu trabalho é maravilhoso Obrigado, gente Lembrando, pessoal Que a linha de produtos que eu uso É a linha da Proher, tá? Você adquire Compartilhando a live Tem aí o grupo de apoio Da Proher, tá, gente? Onde você pode adquirir todos os produtos Leonice Gomes Quando vai ter curso na Bahia? Olha só Conversa com o seu distribuidor Que eu vou aí com o maior carinho, tá? Foi gostando do Jonas, o Max Ele tá montando o paquete pra mim mesmo Ele tá vendo dois já Então tá YouTube, Instagram E três páginas do Facebook, né? Vamos lá, galera No YouTube Olha aí, gente Acabou os comentários Estão vendo a montagem que eu tô fazendo? Marcão Oi Dá a volta aqui, ó Mostra pro pessoal Que É uma técnica que eu tô trabalhando Na diagonal Tá? O cabelo dela Tá? Tá todinho na diagonal Estão vendo? E Eu tenho que vir mecha, mecha Tá? Olha É uma transparência Que eu pego, tá? Marcão Tá mostrando bem de pertinho Pra todo mundo acompanhar Olá, Josilda Cátia Glória Da Conceição Diretamente do Instagram Fátima Cabelo Olá Boa tarde Do YouTube Ali todos Da página Redescova Rizomar Clemente Obrigado, Anto É muito generoso Parabéns Pelo belíssimo Obrigado, gente Obrigado pelo carinho Olha aqui, gente Eu tô descartando Uma parte do cabelo dela Tá? Vou pegar o triper Pra fazer Pra não aplicar Josilda Cabelo Eu acho lindo Quem faz mecha Obrigado, gente E olha E você, profissional Pode vir Fazer curso comigo Eu vou te especializar Viu, gente Eu tenho aqui A hospedagem Que eu dou Totalmente grátis Eu não cobro A hospedagem Só mexe em transparência Tá, pessoal? Marinho Cepate Meu papel Sempre escorre Olha só Tem segredo Pra não escorrer o papel Viu, gente? Tem segredo Olá, Elini Que delícia Fátima Cabelo De Natal Rio Grande do Norte Olha aí, gente Eu vou puxando Um pouquinho De cada lado Tá? A Leonice Gomes Mandando alguns emoticons Pra gente Aqui É no YouTube Olha aí, galera Todo o passo a passo Mostrado pra vocês Tá? Que gostam do meu trabalho Me acompanham Quem quiser curso comigo Tá aí meu WhatsApp Olha GDD 12 Telefone 98843 8447 Tá bom, gente? Sá na Gardênia Qual o valor? Cinco dias de curso Tá? Vai ali, meu irmão Cinco dias de curso Tá? Comigo Com hospedagem gratuita Certificado Apostila Apenas mil reais Começa dia 22 Dá pra você vir pra cá E eu ainda busco você Na rodoviária, gente Volta comigo Agora eu vou virar ela Eu vou fazer um pouquinho Do outro lado, tá? Tá conseguindo mostrar aí, né, Marcão? Sim Olá Andressa Barbosa Uélita Uélita Cabeleireira Alexandrino E quem não me conhece ainda Meu nome é Anton Rung Tá bom, galera? Cabeleireiro E educador Na área da beleza E agora estamos com uma hora de live, hein? Da página Redes Escovas Rizomar Clemente Espero fazer seu curso Em breve Sou do De Ribeirão Beijos pra Ribeirão Nos acompanhando Olha aí, gente Descartando Tá? Uma parte da mecha Olá, Gisar Kelly Vânia Araújo Santos Qual a diferença de mechas costuradas Espelho E eriçadas, Anton? Olha só o resultado, tá? Porque as mechas espelho Ela é em diagonal A hora que você solta ela no cabelo Ela distribui Ela cai como se fosse mechas costuradas Tá? Então Fica muito bonito Agora o eriçado Ele dá aquela raiz espumada Tá? E a mecha costuradinha Dá o mesmo resultado que é espelho Só que bem próximo da raiz Belane Povolo Tem como fazer luzes em cabelos a caju? Qual seria o tom? Olha só Cabelo a caju É cor terciária, tá gente? E cor terciária É uma cor que é difícil tonalizar Porque ela não tem neutralização Na estrelha de osso Onde você neutraliza Primárias e secundárias Jamais uma terciária, tá bom? Então é muito perigoso você trabalhar Com uma cor terciária Pra neutralizar Vou dizer aqui Ah, quero fazer tudo com você Olha só Eu vou pegar O Marco vai mostrar um pouquinho Como ele tá ficando o cabelo Tá? Marcão Mostra aqui, ó Aqui embaixo Tem os telefones de contato, tá? Tem aí também O meu WhatsApp Tá? São dois WhatsApp, tá gente? Olha aí galera Opa Printa a tela aí gente Tá bom? Anton Hung Tá? Pra quem não me conhece Vamos continuar Olha aí gente Luciana Serpa Grande profissional Leonice Gomes Quero ganhar brinde Os produtos são muito pobres A linha de produtos ProRé Gente, você recebe na sua casa Você já imaginou Você recebe um produto na sua casa No conforto do seu lar E uma linha que eu recomendo Viu gente? Tá vendo? Olha aí pessoal Descartando Tá? Tudo passo a passo Vocês vão acompanhando Vai vendo a técnica que eu estou fazendo Tá bom gente? Mostrando todo o passo a passo Pra você Que gosta do meu trabalho Que curte o meu trabalho Valena Completo 12 Adriana Reis Gomes Estânia Oi Cláudia Faria Quando dobra o papel assim Eles estouram Dá dicas para evitar Olha só Vamos lá que eu vou mostrar Pra vocês Tá? Olha Aqui Só deixa ele separadinho Eu monto Ó Coloquei o papel aqui Tá gente? Vou fazer a aplicação Olha só Nunca começo aplicando pó Lá em cima Tá? Porque senão Eu Acabo Vazando e manchando A raiz Olha só Esse caso aqui gente É um caso que Eu tenho uma mecha aqui Já está bem loirinha Separo E aqui gente Olha Eu tenho uma mecha mais escurinha Tá vendo? Então eu separei Só uma parte da mecha Paula Silva Oi Estou pela primeira vez Estou gostando muito Por onde ela está? No Insta Olha aí gente Tá vendo? E quem não me conhece ainda Meu nome é Anto Hung Cabeleireiro E educador Na área da beleza Tá gente? Estou no Instagram Estou no Facebook Estou no Youtube Em qualquer lugar você me encontra Gente Olá Ivonete Siqueira Norte Alves E da página do Reino de Pomba Leonice Gomes Está querendo saber Quando vai ter sorteio Olha só A ProRé Se tiver aí Se manifeste ProRé Tá? Se a ProRé não fizer sorteio Em breve Vamos fazer um sorteio Para vocês Da página Luciana Cepa Me tira uma dúvida Por favor Por que lava o cabelo Com shampoo Matizador Antes de tonalizar? Olha só É opcional Tá gente? O shampoo Matizador Eu não lavo Eu não gosto Porque ele confunde Um pouco a cor Que vai ficar no final Tá? Eu não gosto não Eu não uso nada Matizador Eu matizo tudo Eu faço tonalização Com neutralização De cores Com fundamento Na estrada de Oswald Do Insta E quem tiver aí E quem tiver aí Pelo Face Deita a câmera Que vocês veem melhor Tá? E arrasta os comentários Para o lado Isso Camiletari Qual o valor Qual o valor do curso Online E quanto tempo De duração? O curso online Meu gente Colorimiter Avançada Apenas 500 reais Tá? Dois anos De acesso Ao curso São mais de 100 videoaulas Tá? É muita Modelo Que eu faço É um mega curso Quem já fez Pode dizer Gente Do Instagram Tá? Ana Gardinha Você está fazendo Toda transparência? Sim Todo Em transparência Tá? Ó Dá para Na Leônica Gomes Tá querendo Fazer uma manifestação Aí Para ser sorteio Vamos lá Se a ProRé Te vem acompanhando Dá uma nozinha aí ProRé Olá Cláudia Farias É NET 56 Alves Do Instagram Você atende Sem ser aluno? Atendo Atendo clientes Essa cliente aqui Por exemplo Hoje Eu estou atendendo ela Ela é minha cliente Tá gente? Ela não é Para curso Tá? É uma cliente Que eu estou atendendo Na verdade As três clientes De hoje São clientes Tá? Hoje eu não estou Com alunos Hoje eu E a minha equipe A equipe top Do Instituto Anton Hong Tá? Uma equipe Atenciosa Pessoal aqui Capacitado Estamos aqui Estamos aqui Atendendo Todo mundo Tá? Ó O Rizomar Clemente Da página Está falando Não Que Livane Araújo Santos Estou fazendo É top Olha aí gente Aqui a Livane Está fazendo Meu curso online Pode dizer Para vocês Quer um curso De verdade Gente Quer conhecimento De verdade Vem fazer um curso Comigo Eu garanto Que você vai ver Coisas que você Nunca viu antes Em colorimetria Tá? Eu garanto Paula Silva Do Instagram Qual o valor Do curso online Um curso online Apenas 500 reais Tá? A Tênine A Tênine A Tênine Você respondeu Para ela Aqui nos comentários Gente É O meu WhatsApp É DDD12 Telefone 9 8 8 4 3 8 4 4 7 Tá bom? Anete Alves Quer saber Qual é o preço Do corte E tintura Olha só Eu tenho que ver Se é um tubo Se é dois tubos Meu corte de cabelo É super barato Apenas 60 reais O meu corte Tá? Agora a coloração É preciso ver O seu cabelo E quem já me acompanha Sabe no meu corte Como que é Né gente? A Jaque Fiori Está perguntando Qual é a marca Que vocês usam? A gente trabalha Com a marca Da Pro Hair Tá bom gente? Olha aí O nosso técnico Jonas Está mostrando Para o nosso técnico Marcos O nosso pó Descolorante Pro Hair Essa é a marca Que eu trabalho No meu salão Tá? Produto de primeiríssima Qualidade Power Blonde Net Alves Fala pra gente Está onde você é Que ela está querendo Fazer um corte Com tintura Aqui com você Olha só Eu sou de Jacareí São Paulo Me chama no WhatsApp Vem que eu agendo Com você Vou te atender Com o maior carinho Tá bom gente? A Cami do Instagram Está perguntando Se você disponibiliza Cursos de corte Qual o valor Sim O curso de cortes avançados Começa segunda-feira Dia 17 Três dias de curso Hospedagem grátis Cabeça de boneca Certificado Apostila Brinde surpresa E um coffee break Apenas 800 reais E você pode parcelar Dá tempo de você vir ainda Vão ser três dias De um curso maravilhoso Você sabe o seu nome No Instagram? Está como Anton Rundi Eu tenho dois Instagrams Instituto Anton Rundi E Anton Rundi Tá? Ela está te agradecendo E ela vai marcar A Net Alves Olha O Marcão vai mostrar O meu nome Ali naquela porta preta Marcos Mostra lá meu nome Para o que o pessoal vê A vida do pessoal aí Marcos Olha aí pessoal Esse é o nome do profissional Que faz tudo aqui Ele é professor Instrutor Anota o nome aí galera Tire um print da tela O nome dele é Anton Rundi E o salão de estudo Cinco estrelas ainda Olha que beleza Tá bom? Obrigado E olha aí galera Vamos ficar de olho aí Na luz No papel Vamos lá galera Vamos lá galera Tomar um pescoço de ganso Para você colocar aqui Assim ó Verdade Só aqui assim Tipo Agora você está querendo Comprar um para mim Eu sei um que é de cama Sabe Segurar assim Anotaram aí Anton Rundi Tem como fixar uma imagem Tão de luz de Tão de luz de Mora iluminada Tão de bege Bege Robin Robin está aqui Tá aberto Já está branco E olha aí pessoal Estamos descartando as pontas As pontas claras Assim pega certinho Todos os cabelos e você também Olha aí galera Duas luzes na touca E uma luzes no papel Tá todo meu time trabalhando E tá frio aqui hoje Essa menina que não para Que vontade de amarrar ela Dá diferença se ela cruzar a perna? Não, só no corte Não, o Max perguntou se a diferença Se você cruzar a perna Só no corte, não corte pra diferença O bom é que eu consigo fazer um zigue-zague Sem fazer, só para se mexer Tchau 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 E aí, acabou os comentários? Quem estiver curtindo aí Vai compartilhando a live E manda coraçãozinho para a gente Dá like aí Se inscreve no canal Tá bom galera? Quem for do YouTube pode mandar donate também Nós aceitamos Mandar o que, Martão? Donates Não sei se tem alguém generoso nesse ponto Não fala alto aí, Martão Não, é Olha aí galera Tudo com fote colorante da Pro Hair Fote colorante e Ox Da marca da Pro Hair Tem pessoal que tá assinando tudo O pessoal não tá comentando Tá vendo os comentários aí, Marcão? Levanta a cabeça Pergunta da página agora Levantada, tá bom? Leonice Gomes, da página Como eu faço para a cor preta durar mais em meu cabelo? Olha só Mantém nutrição no seu cabelo O único que pareça, tá gente? Nutrição Trata seu cabelo Faz cronograma capilar Vai durar mais a coloração do seu cabelo Ela vai fixar por mais tempo E a Helena Almeida Que capricho Parabéns Obrigado, gente Vamos ver o Instagram agora Não abaixa mais a cabeça, tá bom? Perfeito Isso Ai, eu fiquei tão feliz agora que você serviu Tá me castigando tanto Olha aí, pessoal Mexa em transparência Tá bom, galera? A Ieda3657 Vem para Petrolina, Pernambuco Ela que é do Instagram E a Maria Regina Souza Oliveira Que é do Instagram Falou Tenho dúvida sempre na frente Na forma de dividir as mechas Olha só Marcão Mostra aí como é que está a divisão da frente Daqui a pouco Daqui a pouco eu vou começar a frente, tá? Se a galera estiver curtindo E quiser acompanhar Daqui a pouco eu vou Se o Marcos aguentar Que o braço dele agora já está Você leu aqui da página, Marcos? É, eu leu Só no Instagram É, no Instagram Leonice Gomes Como é fácil para a cor preta Mourar mais ou menos Mais no meu cabelo É, fazendo nutrição Aqui você parou Não, 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 não Não, não Esse nome é grandão Peraí, deixa eu ver se eu A Maria Regina Souza Oliveira Isso Peraí, não Olá, Paulo Rodrigo Tá falando Tá vendo aqui Vem do Facebook Dá pra ver, né? A Helena Almeida Que capricha Parabéns Da página Reina das Escovas É, da página Reina das Escovas também Marta Cássio Meu cabelo vermelho Posso fazer uso? Pode Só que eu aconselho Antes Você Fazer Uma Fechamento de Que cor Fecha a cor desse vermelho Pois não Fazer luzes Num fundo vermelho Não fica bonito Viu, gente? Olha, chegou a pergunta do YouTube A Aurineide Tavares O que fazer Pro pó Não manchar a raiz Olha só É aplicação Tá? O segredinho É aplicação Saber fazer uma aplicação Onde você não Onde você não concentra Muito pó Próximo a A raiz Não é nada Vai ser curioso Então Jonas Contra o segredo Bem É Labelico Qual OX Você está usando? É OX de 30 volumes Da Proher Tá bom, gente? A Labelico Também está ao vivo Do YouTube Também Deixa eu dar uma olhada Não tem nada Eu estou olhando Os dois Dointa Cabeleireira Elda Olá Que bom assistir vocês Legal, Elda Beijos Olha aí Marquão Oi Mostra lá os outros cabelos E volta pra cá Continua lendo aqui Olha aí galera Essa é uma na touca Que nós aplicamos o cabelo E aquela que estavam Puxando naquela hora No início da live Estamos aplicando agora Com o pó descolorante branco Da Proher Olha aí galera Duas luzes Na touca E uma luzes No papel Que estamos fazendo também Ou seja A equipe toda Está trabalhando aqui Lembrando que estamos ao vivo No YouTube No Instagram E em três páginas Do Facebook Vai responder todo mundo Olha aí pessoal E linha de qualidade Com a marca Proher Vocês querem adquirir o produto Que é a marca da Proher Deixe o contato Com o DDD De vocês Que a Proher Vai entrar em contato Olha aí Marquão Segura aí Mostra o telefone Que o pessoal quer o telefone Olha aí galera O Anton Hund Aqui deixou pra mim Mostrar os cursos Que nós temos aqui Os tipos de cursos E aqui É o nosso WhatsApp Pra entrar em contato Inclusive aqui embaixo Tem o nosso endereço E o nome da cidade Então quem quiser Especializar com a gente Fazer um curso galera Olha aí Aqui está o nosso contato E aqui estão Os cursos Então olha aí galera Manda mensagem Nesse contato aí Tirem print da tela Ela está filmando o telefone Eu mostrei os dois Não está aparecendo o telefone Vai filmar Deixa eu pegar lá de novo Olha aí galera De novo pra vocês Que não viram O nosso telefone Olha aí galera Nosso endereço E o nosso telefone Não chega mais perto Ah bom Pula bem no meio da tela Tá Ah bom Vamos ver se vai dar pra ver agora Aí Net Alves O telefone aí Ó O nosso completinho aí Montando pra vocês Quem quiser curso comigo Me chama aí gente Me chama aí WhatsApp Da página Da página Redação Escova Brionete Olá Estou adorando Deu até vontade De fazer o curso De cabeleirinha Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Que você vai ser muito bem recebida Marcão Marcão vai tentar ler aí Marcão É sim A Marcia Castro Deixou o contato Deixou o contato aqui Com o DDD Ela que é da página Marcia Marcia Compartilha Compartilha a live Tem um linkzinho Com o meu WhatsApp Você só vai clicar nele Tá Marcia Você não precisa nem digitar Meu WhatsApp Você clica nele Você já vai direto Pra dentro do meu WhatsApp E se você quiser produto Tem um grupo de apoio Da Prorec Que tá aí também Tá Agora sim Muito obrigado Vou marcar O pessoal acabou vendo o contato Deixa daqui Daqui Tem aqui também Valeu Muita plataforma A pergunta do YouTube agora Lucimara Quando você vai ministrar o curso Em Espírito Santo Olha só Basta o seu distribuidor Juntar uma turma de profissionais Aí Que eu vou aí Com o maior carinho Tá Olha aí gente Luzes É carinho Luzes É delicadeza Tá gente Não adianta você Querer fazer luzes correndo Que vai ficar Almeida Todo mal feito E a Lucimara Também do YouTube Falou Qual é o produto Que você usa Para mechas Olha só Pote colorante Pro hair Galera Olha aí Pote colorante Pro hair Deixa eu enquecer aqui De novo Marco É Labelle Coifer Fiz seu curso de corte E amei Sou a Gleisa De Antônio De Santo Antônio do Pinhal Gleisa Eu lembro de você Você tem Os meninos seus Que você cortou O cabelo Do seu filho Aqui Eu lembro Seu esposo Veio aqui Olha só A Gleisa Fez meu curso Presencial Gleisa Segunda-feira Agora Vai ter outro curso Desse Presencial Então o pessoal Então o pessoal Quer fazer curso De corte Comigo Vem pra cá Gente Eu vou afastar o outro Vamos lá Vamos lavar esse cabelo Vem cá Esse aqui Tinha ruivo Gente Olha Tá perfeito Pode levar ela Pro lavatório Vamos lavar esse cabelo Que ela vai ficar loira Hoje Essa menina vive de escola Ela devia estar conversando Do Instagram Salão Lima Bem estar Oi Vem pra Salvador Vou sim Em breve Tá Abraços aí pra Salvador Ligadinho na gente Tá Obrigado pelo carinho Barbearia Grau E corte Sempre arrasa nos cabelos Obrigado Barbearia Grau e corte Olha aí gente Esse lado tá feito Agora eu vou fazer Esse outro ladinho Pra depois passar Pra parte de cima Não Ô Jonas Você pode trocar o pocinho Aliás Eu vou fazer o seguinte Não Você vai misturar A Ox Metade de 30 E metade de 40 Olha aí galera Estamos chegando perto Da parte do topo Na parte de trás Das luzes do papel Vamos criar uma Ox Intermediária Uma Ox 35 30 mais 40 Dá? Porque eu preciso que a Ox Ela tenha o maior poder Agora aqui em cima Porque Entre os primeiros meses Que eu puxei Já devem estar branquinhas Entendeu? Então eu acelero o processo Na parte de cima E aí eu tiro por igual Oi Camille Souza Um abraço pro Salão Queimão Da Cleide PB.Gabriel Boa tarde Jéssica Oliveira 1402 Caraca Pessoal do Instagram Cheio de código Pessoal tem o nome Tem o número É rápido Márcia Castro Estou a ir a São Paulo E vou procurar Eu sou do Rio Grande Do Sul Vou te aguardar aqui Vai ali pra você Pessoal Vou te aguardar Vou guardar vocês aqui Tá? Com o maior carinho Tá gente? Estão acompanhando Em todo o passo a passo Quem não me conhece ainda Eu sou educador Na área da beleza Meu nome é Anton Rung Pode voltar aqui Marcão Dá 75 Não 65 65 65 Olha aí Marcão Toda a montagem Pessoal vê Todo o passo a passo O pessoal também acompanhando No YouTube Abraços A Márcia Castro Do Rio de Janeiro Olha só Tá vindo muita gente Do Rio de Janeiro Para os meus cursos Viu gente Muita gente mesmo Márcia Castro Abraço para o Rio de Janeiro Olha só Olha como esse pó rende gente Eu fiz tudo isso aqui No cabelo dela Com apenas 50 gramas de pó A Zenaide A Zenaide 1857 Sempre arrasando Adoro Obrigado Zenaide Um oi para Odileia F Silva Um abraço para o salão Da Fabi Radassa Em Fortaleza Salão de beleza Fabi Radassa Fabi Radassa Beijos É Depois parou aqui O que que é isso? Está aparecendo Esse é o teclado Acho Quem quiser curso comigo Marcão É só compartilhar a live Com o WhatsApp Que está na descrição Galera Agora o YouTube Não dá para compartilhar É você compartilhar Só compartilhar com o Facebook Só para mandar para amigos É compartilhar no YouTube Para o Facebook também Curte aí o canal Tá gente? Se inscreva no Rei das Escovas Você que é do YouTube Isso Marcão Mostra aí em primeiríssima mão Toda a aplicação Feita Nesse cabelo Esse aí é o Marcão Galera Junto com o técnico Jonas Olha só Quem conhece aí o Jonas Espera no que faz Menino bom Agora a gente está brincando De estátua É as duas últimas Que você vai costurar? As três últimas Eu vou costurar Olha aí pessoal Estamos na parte do topo Fica ligadinho aí Passando de uma hora e meia Da página Da rede das escovas Marcia Castro Poxa querido Você disse para fechar a cor do vermelho Para fazer luz Certo? Mas com que cor fecho? Olha só Na base Que você vai usar É na altura de topo Que tiver o seu vermelho Se ele estiver em 6 Usa 6 Se ele estiver em 7 Usa 7 Tá? E aí Você vai utilizar mate Tá? Para poder fazer o fechamento Dessa cor Está respondendo também Sim Oi, Jonas Olha aqui Já comecei a costurar Olha gente Parece que no Instagram O zoom é maior No Instagram Cláudia Faria Top Excalmando É Venaide Vai mostrar o resultado final? Sim De todas as loiras Se a cliente deixar Você deixa? Tem um corte Vai ter até corte ainda Para o seu cliente Vai ter até corte de cabelo Eu vou voltar com o corte Olha só Geralmente a Josi me ajuda Hoje a Josi abandonou Você viu, né? Da página Rede das escovas Boa tarde Rizomar cremente É Nilzete Faria Manda um beijo Para o Gatul Goiás Faça um curso de cabeleireiro No prazo E foram Gatul Designs e sebrancelhas Beijo Beijos aí para Goiás Ligadinha na gente Olha aí galera Última mecha Costurado também, hein galera A terceira mecha Costuradinha Tá bom, gente? É no YouTube Chegou ainda Insta Odileia Silva Acompanhe todos os seus trabalhos Você é maravilhoso Obrigado Odileia Olá Bete Avarimba Azenaide FB Roseli Olha lá A Márcia da página Amo tudo isso Porque você responde a todos De verdade Obrigado, gente Obrigado, Márcia A Cássia Lima Chegando na página Cássia Lima Olha aí, Cássia Hoje eu estou com o Jonas E o Marcos Me ajudando na live Olha só Já fiz a parte de trás Vou fazer esse topo E aí vou passar Tá aparecendo bem? Sim A parte da frente Tá bom, gente? Como é que dá? Não está na ótica D2 Eu acho que eu não estou conseguindo Olha aí, galera Agora estamos na parte Do triângulo Como está várias pássimas Então eu não estou conseguindo Fixar as coisas Olha aí, gente Agora essa parte aqui Ela é uma reta É, que nem eu falei Pessoal Chegamos na parte Do triângulo Da página Márcia Márcia Castro Pedindo para você Mandar um beijo Para os filhos Júnior Almeida E Luciana Marçal Júnior Almeida Luciana Marçal Beijos Olha aí, galera Se quem quiser curso comigo Me chama aí, gente Me chama aí Que eu respondo Todo mundo Tá? Dá tempo de você Participar dos dois cursos Que eu vou dar esse mês Tá? Cortes avançados E o curso de Colorimetria Aquele Ivan Araújo O Santos está perguntando Vai deixar abrir Noção do 9 ou 10? 9 ou 10 Isso mesmo Um dos dois Eu vou ver Se eu chego no 10 Para esse cabelo 1 hora e 37 1 hora e 37 Gente, se não fosse pelo Marcos Paraíba Também mandando comentário Do YouTube Insta Anagardenia Você faz curso Maranhão? Faço sim Basta me chamar Que eu vou aí, tá? Me chama no WhatsApp Aí Tá? Meu WhatsApp Tá aí Você vai me encontrar Estúdio Lean Centro de Beleza Qual o valor do curso De colorimetria? Curso de colorimetria 5 dias de curso 5 dias de curso Tá? Aqui comigo Presencial Hospedagem gratuita Tá bom? Apenas mil reais E você pode Dar para Sei lá esse curso Tá bom, gente? Tá aparecendo o cabelo também? Sim, tá aparecendo os dois Perfeito, Marcão Silvia Afonso Boa tarde, gato Quando vocês vêm a refir Boa tarde Em breve Assim que seu discípulo Me chamar Eu vou com o maior carinho, tá? As duas toucas Já estão sentadas Na cadeira, mano No Instagram No Instagram parou Iniciei seu próximo Para o vídeo Ao vivo Para compartilhar O que vocês Estão fazendo Agora do YouTube Elinalva Campos Você arrasa sempre Obrigado, gente Obrigado E também A Zélia Silva Do YouTube Falou Quando você vem Dar cursos Aqui em São Paulo Olha São Paulo Tá pertinho de mim Tá? Mas se eu não conseguir Vem pra cá Vem pra cá Que eu lhe dou Hospedagem gratuita Pra quem vem Fazer cursos comigo Tá, gente? Angela Romero Rizomar Clemente Meu sonho Vem pra cá Espera um pouquinho E o Rizomar Só do Ribeirão De Ribeirão Fernandes Português É minha língua Primária Galerinha Pra live Não ficar muito extensa Eu vou mostrar Pra vocês Assim que eu terminar O triângulo Como que Deixa eu explicar Pra vocês Ó Esse aqui É o triângulo Tá Aqui eu vou Costurar duas E vou costurar duas Vou vir em transparência Toda essa frente aqui Aqui Eu vou subir Uma diagonal Aqui E outra Diagonalzinha Aqui Tá Eu vou vir Com diagonais Aqui Então pra não ficar Muito extensa Essa live Eu vou encerrar Agora Tô ficando Sem bateria Já Tá Muito obrigado Você que gosta Do meu trabalho Só um beijos Espera aí E aí